Música Todos devemos saber dos quatro guerreiros do apocalipse da idade adulta Pagamento de boletos, enxaqueca, natal com a família homofóbica e não poder pular na camelástica E todos sabemos que o vírus da gripe se espalha por caquinhas de nariz Hashtag salve a Amazônia Um bom jeito de perder aqueles quilinhos na coxa é corrida interplanetária Desfiles de moda só quando não tiver eclipse julgado pelos juízes do The Voice O estande do gatinho da parte 4 de Jojo é muito assustador E temos que tomar cuidado com as pedras no rim Sempre hidratem-se Não deixem a pia de louça suja pra sua mãe lavar, ela vai ficar bem brava Yoga às 3 horas da manhã só é bom pra hippies Ergam as mãos e louvemos ao Windows XP Ele foi o melhor sistema operacional de todos os sistemas operacionais E é com isso que concluímos a nossa lição de vida adulta Então não esqueçamos de tomar banho todos os dias E lavar muito bem atrás das orelhas, ouviu Steven? Olha gente, eu tenho pescoço agora!